Um bom dia a todos os colegas que estão aí, pessoalmente. Bom dia a todos que estão aqui na plataforma Teams. Esse evento eu tinha me programado desde que saiu a data para estar aí com vocês. Eu sou doutorando da casa, da Unicinos, mas resido em João Pessoa, na Paraíba. Contudo, devido às circunstâncias que a gente sabe, as passagens ficaram exorbitantes. E como temos outros eventos, a própria Ampov que vai ocorrer aqui do ladinho e um outro congresso no Chile, que eu vou com o grupo do professor Castor, a gente acaba priorizando. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Vou expor aqui o meu PowerPoint que eu preparei. Bom, então essa pesquisa, ela é em decorrência, essa apresentação é em decorrência da minha pesquisa de doutorado, ainda em andamento. Estou no primeiro ano, completo agora o primeiro ano de doutorado. E em continuidade aos estudos do mestrado, eu estou trabalhando com Marta Nussbaum, uma filósofa estadunidense contemporânea. E ela trabalha com o conceito das capabilities. O meu objetivo, então, é investigar esse papel do que ela vai definir como capabilities centrais na filosofia política com o foco na relação das democracias, das sociedades democráticas. Eu opto por deixar o termo em todos os meus textos, tudo que eu estou utilizando, esse termo da Nussbaum, o termo original, porque em algumas traduções acaba saindo como capacidade. Algumas pessoas até traduziram para capacidade, mas quando eu vou perceber, eu vou ler os textos originais da autora e algumas traduções, ela faz distinção entre capabilities, ability, que seria a habilidade, a capacidade. Então, eu vou perceber que ela faz uma distinção. Então, aqui eu mantenho o termo original, porque não se trata de uma capacidade. Seria como uma oportunidade ou potencialidades. Então, as capabilities são entendidas como fundamentais para a formação de um etos, de uma conduta que sustente e promove os valores democráticos, segundo Nussbaum. Então, ela explicitamente vai propor direções e até o motivo de algumas críticas de alguns autores e pesquisadores em relação a ela, porque quando ela vai elaborar essa proposta com a Martia Sen, lá na questão do IDH, eles deixam em aberto. E o próprio Sen vai defender que não se deve delimitar alguns pontos para a formação democrática, para uma vida digna, enfim. Mas a Nussbaum não, ela vai além e ela delimita quais seriam essas capabilities. Então, as interseções inevitáveis entre a política e a formação, o etos e a filosofia, pelo conceito entendido, então, como ela vai trazer como oportunidade para ser e para fazer. Ou seja, condições para uma autorealização dentro de um mundo compartilhado. Eu não vou ficar só analisando o que ela quer dizer com as capabilities e tal, e eu trago um debate, que é proposto pelo meu orientador e que a gente está aprofundando o estudo agora, que é o debate da governamentalidade de Foucault. Foucault vai dizer que alguns mecanismos formativos, algumas propostas que vão condicionar o etos a um controle biopolítico, ou seja, uma ferramenta de controle de poder, partindo da noção biopolítica. Então, Nussbaum vai oferecer isso como alternativa. A minha proposta aqui é debater, onde trazer, claro, a crítica de Foucault, toda a análise dele, e por mais que sejam antagônicos na tradição filosófica, Nussbaum, uma filósofa liberal, Foucault, trabalha com método genealógico, mas eu trago ele para debate com a autora, e fundamentando que as capabilities previstas na filosofia de Nussbaum está intrinsecamente ligada à superação das dinâmicas biopolíticas. Justamente ao analisar as capabilities e as propostas, como ela vai falar de vida, de afiliação, de imaginação, sentido, são palavras que ela vai definindo ali como possíveis capabilities para uma formação integral, vamos dizer assim, para uma potencialidade, uma possibilidade integral do ser humano ser e fazer nesse mundo, é justamente uma forma de superação das dinâmicas biopolíticas, como aponta Foucault. Então, a minha tese vai tentar contribuir para uma compreensão aprofundada desses desafios nas relações das democracias, porque, como o próprio Foucault vai dizer, a própria democracia é um problema ao se colocar de maneira livre, independente, para esse controle biopolítico, e aí como esses desafios enfrentados pelas relações democráticas, de direitos humanos, podem ser superadas através da crítica de Foucault, mas serem superadas pela proposta de Nussbaum. Então, a minha intersecção vai, enquanto a teoria da governamentalidade de Foucault oferece uma visão crítica das práticas de poder, das noções normativas, dos apontamentos formativos, a teoria de Nussbaum se destaca por um enfoque na promoção e participação na vida política e social também. Então, a autora, quando desenvolveu a abordagem das Capables como um conjunto de condições que não apenas garantem, mas permitem que os indivíduos se desenvolvam, suas potencialidades, ela tem ali, dentro de um contexto social, um contraste com essa proposta de Foucault. Então, a minha intenção nesse estudo, ainda estou em análise, em estudo, documentação, é fazer esse debate e essa superação. Então, como Foucault vai destacar, as tecnologias de poder contemporâneo buscam regular e controlar os comportamentos individuais e coletivos para maximizar a eficiência e o controle social. Isso, para ele, seriam mecanismos de controle biopolíticos. Então, por um lado, como ele aponta que a governamentalidade direciona as complexas dinâmicas de poder e moldam as práticas sociais, Foucault argumenta que esse dispositivo não se limita ao exercício de poder político tradicional, como a gente entende, mas envolve uma série de técnicas, dispositivos, normas, formações que vão orientar as condutas. Então, a minha intersecção da teoria das capabilities de Nussbaum com a teoria da governamentalidade de Foucault é um terreno fértil para explorar essas tensões e em diferentes abordagens. Como eu disse, os dois são antagônicos, tradicionalmente, nas linhas filosóficas, mas, enquanto Foucault alerta para esse perigo do controle biopolítico, Nussbaum propõe as capabilities como um programa ético-político que visa fortalecer a democracia. Ou seja, Foucault faz essa análise mais estruturalista, enquanto Nussbaum faz uma análise mais formativa e individual. E aí, na verdade, a nossa proposta é chegar à conclusão de que ela visa fortalecer a democracia através da promoção das potencialidades, das capacidades, das oportunidades humanas que são fundamentais. Ou seja, então, aí é uma intersecção entre a noção de democracia, a noção dos direitos humanos fundamentais, e como que essa proposta formativa de Nussbaum supera essa dimensão dos controles biopolíticos, essa dimensão da governamentalidade. Olha, como minha pesquisa está ainda em andamento, é mais ou menos isso, fui breve mesmo. Como eu disse, minha garganta não está ajudando. Espero aí as contribuições dos colegas, que são sempre de grande valia. Espero ter sido claro. E agradeço. Certo, Gilson. Muito obrigado pela tua exposição. Abrimos agora, então, para questões do público presencial, online. Temos uma questão aqui do Jair. Por favor, Jair. Bom dia, Gilson. Primeiro, parabéns pela... pela pesquisa de doutorado. Esse tipo de comparação é bem coisa de doutorado mesmo. Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre essa relação que você procura empreender entre o Foucault e a Nussbaum. A minha pergunta é justamente qual é a relevância da comparação entre o Foucault e a Nussbaum. O Foucault, ele famosamente tem uma abordagem anti-realista e meta-ética, enquanto o Nussbaum é uma realista bastante convicta, enquanto o Nussbaum é uma realista bastante convicta, bastante com a meta-ética, desenhada justamente da justificação normativa das capabilidades. Elas se justificam normativamente por uma razão realista. Tem as 10 lá e tem as 5 centrais, etc. É uma justificação realista. E ela passa bastante tempo fazendo essa justificação. Do ponto de vista político, eu também vejo uma diferença que é bastante diametral. O Foucault também, famosamente, ele é bastante cético sobre as instituições, noção de dispositivo e tal, o próprio empréstimo que ele faz o bem do fanático. A Nussbaum, por outro lado, ela é bastante contundente no papel do direito, direito, o law, e das instituições como justamente motores da mudança social. Ela diz justamente que leis racistas, leis homofóbicas, leis discriminatórias, elas refletem contextos sociais. E, por isso, elas são dessa forma. De novo, a humanificação, do ponto de vista normativo, que flerta com um certo naturalismo, elas conseguem o realismo mesmo. Enquanto o Foucault tem esse ceticismo dele sobre as instituições, que você deve estar bem ciente. Então, a minha pergunta é, diante dessas diferenças que, na minha opinião, elas são irreconciliáveis, e elas não passam tempo também, eu... Sobre o Foucault, eu não sei se bem tanto, mas nessa tradição que ele está inserido, ela tem, em alguns textos, justamente fazendo crítica dessa tradição do Foucault. Então, para mim, essas diferenças elas são irreconciliáveis, mas eu queria saber de você qual é a sua motivação para, ainda assim, empreender esse tipo de abordagem. Eu já respondo? Pode responder, Gilson, fica à vontade. Tá. Jason, né? Obrigado pela pergunta. Como eu disse, eu estou ainda em pesquisa, e Foucault foi o autor que encontrei, e estou estudando, para justamente debater, e no primeiro momento minha conclusão está sendo positiva, né? Mas eu posso encontrar no meio do caminho aí uma outra possibilidade de conclusão. Agora, em relação ao que você perguntou primeiro, a relevância, né? Eu acho que é justamente esse debate. Eles são tradicionalmente antagônicos? São. Como você mesmo disse, tem texto que a Nussbaum faz muita crítica, a filosofia de Foucault, né? Mas eu acho que, especificamente, nesse quesito da noção biopolítica, porque a minha intenção não vai ser analisar especificamente instituições, apesar de trabalhar com a democracia, né? Mas um conceito democrático, na noção do etos. Desculpa. Então, como eu disse, no que dizer da relevância, eu acho que é a proposição desse debate. Agora, como eu disse e reafirmo, né? Eu ainda não estou, ainda não fechei esse projeto, né? Eu tenho até o final desse ano aí para fechar, estou no primeiro ano de doutorado, para fechar esse projeto, e é um debate que eu estou tendo com o professor Castor em relação a isso. se Foucault será mesmo um debatedor possível nesse aspecto das capabilities como ferramentas da promoção humana, do desenvolvimento humano, em contraposição ao que Foucault vai dizer dos dispositivos biopolíticos, né? Nesse ponto específico. Não sei se eu respondi a sua pergunta, teve uma parte que eu também... que ficou um pouco baixo o microfone, mas, assim, não me esquivando, mas é uma pesquisa ainda em andamento, né? Como eu disse, pode ser que eu encontre e realmente que Foucault não consiga trabalhar, né? Ou se aproximar. Agora, tradicionalmente, são antagônicos, né? Na sua perspectiva filosófica. Obrigada. Bom, claro, está no começo da pesquisa normal, você tem essas questões de escopo, né? Eu só queria fazer uma coisa bem pontual é que, para a Nusboa, a questão das instituições é uma coisa central. Você não trabalha a teoria política da Nusboa e, de certa forma, também a moralidade sem você passar pela análise institucional, né? Ela dá um peso muito forte nisso pela questão do framework clássico do... O que tem é a questão das instituições como organizadores sociais, né? Então, eu só peço que você tenha essa atenção, então, que se você vai ficar com a Nusboa e vai tratar de concordar a teoria política dela, você não pode prescindir da análise das instituições. Ela tem vários livros que ela examina isso pelo ponto de vista do direito. Mas, de qualquer forma, parabéns pela pesquisa e eu fico curioso para ver no que vai dar. Então, tá bom? Obrigado, Jair. Obrigado. Pode deixar que essa atenção está tirando meu sono aqui, mas é isso, a pesquisa que a gente vai se desenvolvendo, né? Obrigado. Temos mais alguma questão? Eu tenho alguma. Gustavo, por favor. Tu consegue me ouvir bem? Sim, sim. A minha pergunta vai ser, assim, um pouco simples, talvez, mas na tua apresentação, várias vezes, tu mencionou as críticas do Foucault a instituições, sistemas de controle social, etc. E, dentro da teoria do Foucault e tal, muitas vezes, se vê a ideia de que o poder, ele é, dizer assim, ele é muito espalhado, né? Não é centralizado. Então, tem essas micro-interações do poder, etc. O que me faz parecer que fica abrangente demais, assim, praticamente todas as interações sociais são instâncias de alguém exercendo poder, né? E aí, dado isso, a ideia de que ele critica o poder, sei lá, ele critica o exercício do poder, parece que quer dizer que ele está criticando tudo que existe na sociedade, né? Inclusive, sistemas de controle social, regulação do comportamento que, intuitivamente, são justificáveis, positivos e que não são possíveis de crítica. Por exemplo, sei lá, sistemas de regulação do comportamento que envolvem, por exemplo, uma pessoa não poder dar um soco na cara da outra, aleatoriamente, sem nenhum motivo, sabe? Coisas do tipo, assim, né? Em tese tem um poder sendo exercido aí, segundo o que parece a teoria do Foucault, né? Um tipo de restrição do comportamento da pessoa que não pode dar um soco na outra, completamente aleatoriamente. Enfim, e daí, quando isso é levantado, quando esse ponto é levantado, muitas vezes as pessoas que defendem a teoria, as análises do Foucault dizem, não, então, ele não está criticando todo o poder, ele só está descrevendo, né? Do ponto de vista descritivo, denunciando que o poder está por tudo. E aí, então, quando as pessoas falam que ele critica o exercício do poder, eu sempre fico com a dúvida, existe algum critério que demarca quais casos de exercício do poder são passíveis de uma crítica, do ponto de vista, assim, normativo, porque parece que a crítica, assim, se tu criticar tudo é um pouco inútil, assim. Então, a minha pergunta é se existe essa diferenciação da maneira que tu leu o Foucault, e se talvez essa diferenciação tu vai trazer justamente com a Nussbaum, né? Talvez usar a teoria da Nussbaum como um critério normativo pelo qual se avalia quais instâncias de exercício do poder são justificadas e quais são injustificáveis, coisas assim, porque eu sinto que o aparato sociológico do Foucault descritivo talvez seja interessante, tenho minhas dúvidas, mas a parte normativa, a parte da crítica, eu sinto que ela é muito enfraquecida pelo fato de que a descrição do poder envolve, assim, praticamente todas as interações sociais, inclusive as que a gente acha que não tem nada de problemático, né? Então, talvez, eu queria entender isso, talvez tu vai trazer a Nussbaum justamente para ser o regulador normativo da teoria sociológica do Foucault, ou, enfim, não tem essa ideia na tua pesquisa. Não, eu acho que é Gustavo, né? Gustavo, obrigado pela pergunta, ela é bem propositiva, assim como a do Jason, eu acho que é um debate, a gente tinha até que terminar, talvez, num bar, para discutir isso em longas horas, mas a minha intenção, na verdade, é o que você traduziu. Agora, há uma questão que é a noção de poder, como você foi elencando, que para Foucault é bem amplo, mas aqui é justamente o que o Jason apontou, a crítica de Foucault, desculpa, gente, é em relação às instituições, né? E Janusbaum, ela não, ela acredita que as instituições normativas, no caso, as próprias capables, são, é uma instituição normativa, é aquilo que vai fortalecer a democracia, né? E Foucault faz uma crítica à própria democracia, né? Então, eu acho que a minha intenção vai nesse caminho que você traçou, talvez, não na noção de poder, entendeu? Mas no debate, um debate entre eles dessa relação de que as capables não é um controle de poder, né? Mas, assim, eu estou dizendo não na noção de poder conceitual, talvez eu possa até fazer um pedaço disso, né? Para ficar bem claro, ou deva, né? Fazer, mas eu não sei se eu me fiz claro, né? A minha intenção, a minha intencionalidade até o momento, como eu disse, minha pesquisa está em construção, não é debater esses conceitos de poder, mas é debater que a proposta de Nussbaum, até o momento, minha conclusão, é que ela não é um dispositivo de biopoder, né? Ou de poder normativo, ela é um dispositivo normativo de promoção humana, entendeu? Não sei se eu me fiz claro através da tua pergunta, se eu respondi o que você queria, né? Sim, sim. Não havendo mais perguntas, eu agradeço, então, a participação do Gilson.